VIX Logística tem 54 vagas para ajudante de guindaste, motorista, técnico de segurança do trabalho, carpinteiro, entre outros 5 cargos no Rio de Janeiro. VIX Logística tem 54 vagas para ajudante de guindaste, motorista, técnico de segurança do trabalho, carpinteiro, entre outros 5 cargos no Rio de Janeiro. Especializado em soluções logísticas customizadas, somos uma das maiores do setor no país. Atuamos em locação e gestão de frotas, translado de pessoas, movimentação de cargas, logística automotiva e mobilidade urbana por aplicativo, com operações que vão de norte a sul do Brasil e também no Mercosul. Hoje, temos mais de 10 mil colaboradores focados em entregar a excelência em serviços logísticos, assim como uma frota de quase 20 mil veículos e equipamentos dentre leves e pesados. Faça parte do nosso time. Benefícios da empresa. Vale refeição ou vale alimentação. Vale transporte. Planos de saúde odontológico. Previdência privada. Uniforme. Segura de vida. Cooperativa de crédito. Clima organizacional com 64,9% de satisfação dos colaboradores. Selo Valor Carreira 2021, que classifica nossa empresa como uma das melhores em gestão de pessoas do Brasil. Vagas abertas. Ajudante de guindaste. VIX Logística Macaé. Assistente de qualidade e meio ambiente. VIX Logística Duque de Caxias. Técnico de segurança do trabalho. VIX Logística Macaé. Técnico de segurança do trabalho. VIX Logística Macaé. De novo. Eletricista de veículos pesados. VIX Logística Duque de Caxias. Carpinteiro. VIX Logística Macaé. Motorista Carreteiro. VIX Logística Macaé. Motorista Veículo Leve. VIX Logística Volta Redonda. E analista de qualidade e meio ambiente. VIX Logística Duque de Caxias. Lembrando que este anúncio estará o link disponibilizado aqui embaixo na descrição do vídeo. VIX Logística tem 54 vagas para ajudante de guindaste, motorista, técnico de segurança do trabalho, carpinteiro, entre outros cinco cargos no Rio de Janeiro. VIX Logística Macaé. Obrigado.